E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B. Vamos fazer um vídeo rápido aqui de teste de REVO, reabastecimento aéreo aqui no mapa da Síria. Vou fazer um teste rápido aqui de reabastecimento aéreo no mapa da Síria. Eu vou decolar de uma base aqui e logo logo vou chegar lá, só chegar lá no avião técnico. Só conferir um negócio aqui, deixa eu ver a frequência da base aqui, preset 6 e preset 18, 18, 151. Só conferir se está tudo ok com o nosso amiguinho aqui. Não é tutorial não pessoal, só mostrando o reabastecimento aéreo do AV-8B-SR aqui no mapa da Síria. Estamos com 7.700 libras de combustível. Eu vou carregar dois tanques vazios. Então quando encher o tanque deve ir para 11 mil e pouco. Copiou? Coisa simples. A ideia é fazer alguns tutoriais de REVO no começo do ano. Por isso acompanha aí, vamos carregar a missão. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Esse aqui é o DCS World Alpha. Eu tentei fazer lá no Beta, só que o Takan está com a falha lá. Você configura bonitinho, só que aqui no HUD não mostra a distância e nem o rumo. Então eu tenho de vir aqui para o Alpha aqui. Só carregar uns negócios aqui, coisa rápida. Ligar a manobra. Ok, preset 6. Diminuir o rádio. Vamos ver se aqueles mancebos estão trabalhando. Enfield, 1, 1. Requestra o taxi para o runway. Tudo ok. Vamos dar uma olhada lá fora. Tanque de combustível vazio. Enfield, 1, 1. Clear o taxi para o runway 31. Ok, obrigado. Bora lá. Tudo ok, tudo ok. Bora. Nós vamos decolar, vamos configurar o Takan e vamos... Chegar até o avião-tanque. Bora lá. Vídeozinho rápido, pessoal. Vou fazer um canal só de régua agora, porque não pode. No começo do ano, fodeu o régua assistecimento a área. Agora é no final do ano, para não perder a prática. Principalmente no se régua, né? Porque o pessoal tem hábito de ficar olhando aqui para a sonda. Eu só de olhar para a sonda aqui já perco o desconecto. Imagino conectar olhando para a sonda. Não é fácil, não. Mas cada um trabalha com o que tem, né? Se você consegue conectar assim, para mim, está ótimo. Bora lá. Dá uma acelerada aqui. Mapa da Síria. DCS World Alpha. O Beta teve uma atualização essa semana de... Acho que hoje é 18. Aí eu fui testar lá. O Takan não estava funcionando direito. Então eu falei, vamos voltar lá para o Alpha. Ver se esse mancebo. Deixa eu decolar. Olha só. É, aqui no Alpha tem que estar funcionando tudo bonitinho, né? Obrigado. Ok, vamos fazer uma decolagem bem rapidinha aqui. Beleza. Bora lá. Já autorizou mesmo. Decolando. Vamos procurar um avião tanque ali, hein? Cheio de 7 mil para 11 mil litros. Beleza. Vai, sobe aí, como diz o outro. Altitude. 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 É mesmo. Vamos virar aqui para a nossa esquerda. DCS World AV8B-C-Revo. Fazendo um vídeo rápido aqui de Revo. Reabastecimento aéreo. Esse aqui não é o tutorial, pessoal. Eu estou mostrando o Revo aqui no mapa da série. Aos efeitos de luz. Aqui é deserto puro, filho. Beleza. Só estabilizar aqui que o nosso avião tanque está logo ali na frente. Vamos colocar 11 mil livres de combustível. Olha só o sol da tarde. Uhul. Espera aí. Só organizar a barraca aqui com o 18. com o avião tanque. Está estável. Está estável. Beleza. Só mudar o preset aqui para 18 com o avião tanque. Está estável? Fica quieto aí com o 18. Beleza. Beleza. Vamos configurar o Takan. TCN. Ligado. AA. No meu caso aqui é 33. Enter. Pegou? Pegou ele aqui, ó. Aqui, ó. TCN. Takan. E esse aqui é o rumo. É. É o que eu vou falar. Não é tutorial não, mas tem que mostrar o básico, né? Já que você é um vídeo simplesinho. Pera aí. Só desligar aqui. Vamos acelerar ali. Aqui estamos a 43 milhas do avião tanque. Vamos ver em que altura que ele vai estar. Só configurar o rádio aqui. Beleza. Na mãozinha. Vamos ver que altura que ele está. Faça o favor. Ou seja, 17 mil pés de elevação e velocidade de aproximação 240. Vamos ter que subir para 17 aqui. Então, pé na lata aí com o desgoto. Isso aqui é só um videozinho rápido, só para ver o sol da tarde aqui. No mapa da cilha, pessoal. É. E praticar um pouquinho, né? Reabastecimento aéreo com AV-8B. Nessa férias aqui, ó. Peguei uma camuflagem aqui para o deserto para ficar mais compatível. Um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a direita. Isso aqui não é um tutorial, viu? É só um video rapidinho. Só estabilizar isso aqui. Diminuir aqui, senão ele começa a tremer que nem varavê. Só testar a sonda é ligada aqui, ó. Beleza. Está funcionando. Devia ter feito isso no solo lá, né? Recolhe aí, meu bem. É, 20 milhas até chegar no avião técnico. O video é rápido, pessoal. Acompanhe aí. Não esquece de dar o joinha, nem de assinar o canal, não. É, ele está à nossa direita. Espera aí. Vamos colocar ele para a esquerda aqui. A ver ele está vindo para cá, ele passa pela nossa esquerda. Espero eu, né? Reabastecimento aéreo. A, V, 8B, Sihara. Estamos indo em rumo do nosso avião tanque, pelo Takan. Beleza. TCN, aqui no HUD, ó. TCN, esse aqui é o rumo. É, parece que ele está vindo no nosso rumo mesmo. Então ele vai passar a nossa esquerda aqui. É, 16 milhas, não dá para ver. Estamos com 6 mil libras. Vamos encher o tanque, que é os dois tanques externos. Esses dois tanques externos ali, eu coloquei ele vazio. O Sihara tem isso. Ou o AV, 8B, né? 13 milhas, eu não estou vendo ainda. Esse deserto aqui é foda, viu? 12 milhas, 12 milhas. Se ver, vai ser um pontinho bem pequeno passando a minha esquerda aqui. Espera aí. 11 milhas, não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo ainda. Onde está você, avião-tanque? É um KC-130. Ainda não estou vendo. 7 milhas, era para estar visível. Ah, já vi. Está bem aqui, está vendo no mouse aqui. Já vi ele ali. Deixa eu deixar ele no rumo do Rude. Bem aqui, está vendo na tela aqui, o amarelinho. Já vi ele ali. Vamos dar um aviso para ele. Beleza. Estou aqui, viu? Estou aqui para passar na nossa frente. Só reduzir aqui. Ligando a sonda. Beleza. Aproximação. Só testar um negócio aqui. Ixi, cadê o freio? Ei, meu Deus. Estou sem freio. É ruim, hein? O que foi agora? Vamos aproximar ali. Não vou precisar dele mesmo. Está tudo ok. Só distanciar um pouquinho aqui. Vamos fazer pré-contato, que não estiver lá na cola dele. É abastecimento aéreo do AV-8B. Vamos dar uma trimada aqui. E... Ok, ok. Vamos ver se ele faz pré-contato. Pronto. Pronto. Ok, beleza. Vai lá, vai lá. Bora lá. Naquele esqueminha, aqui no Rude... Ixi, vai dar não. Eu vou fazer um tutorial, pessoal. Mostrando bem devagarzinho esses detalhes aqui. Mas, observa aqui na tela, bem essa posição do Rude, alinhado com a mangueira lá. E aqui debaixo desse panel, a mangueira vai passar, visivelmente, essa é a posição. Então, alinha o Rude com a mangueira e a mangueira vai passar aqui debaixo aqui. Aqui no painel, essas luzes vão acender quando ele tiver o tanque cheio. Então, não precisa nem ficar olhando para o marcador de combustível, não, viu? Seu trabalho é só conectar ali. Bora lá. Eu ainda vou fazer um tutorial bem devagarzinho. Esse é o problema que demora, né, filho? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. A vantagem do C-Hell, o AV-8B, que depois que ele conecta, ele não fica soltando igual as outras aeronaves, né? Em outras palavras, ele é um meleta puro. Pegou, não larga mais. Observe lá, no rumo do Rude e aonde a mangueira vai passar aqui debaixo do painel. Se ele começar a gritar lá, não esquenta não. É frescura. Naquele esqueminha, na mão, viu? Bem devagar com o desvôo. Se não tem pressa, não, nós estamos aqui só para isso. Aí, como eu falei, esquenta com ele não. E aquele negócio, não pegou? Problema não, volta para trás e tenta de novo. Esse aqui não é o tutorial, é só um vídeo que eu queria mostrar o mapa da Síria aqui. E esse aqui é o DCS Alpha. O Beta, eu fui fazer um teste lá e o Takan não estava funcionando. Como sempre, né? Break away, break away, break away. Ó. Ó, em outras palavras. Conversa a minha e faz mais. Espera aí. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Ok, pegou, pegou. Agora, acha um ponto de referência na aeronave ali, ó. E mantém a posição. Até ele encher o tanque. Não se preocupa, não. Assim que ele encher o tanque, as luzes aqui do painel, a minha esquerda aqui, vai sinalizar. As luzes vão piscar. E ele desconecta automaticamente para nós. Só mantém a posição aí. Mãozinho. Aquele esqueminha do acelerador. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Sem estresse com desvoto. É igual o vídeo anterior lá, né? Ai, ai, ai. Que lá foi uma bobeira feia, viu? Bobeira feia mesmo. E me distraí quando vi, o trem já, o tanque já estava vazio. Ai, foi aquele desespero para reabastecer. Eu achei que não ia conseguir, filho. Mas, como é um simulador, né? Vamos ver até onde vai. Com essa luz batendo no retrovisor aqui, ficou bom demais. Esquenta não. Assim que ele encher o tanque, ele avisa. Só mantém a posição. Olha lá. Naquele esquema. Não pode nem olhar que o trem salta, filho. Vamos colocar 11 mil libras. É abastecimento aéreo do AV-8B. Olha lá. A luz piscando. Recolhendo a sonda. Vai lá, amigão. Obrigado. E aí, 11 mil libras de combustível. Vídeo simplesinho, né, pessoal? Eu ainda vou fazer um tutorial de Revos. Eu acho que no mês de janeiro de 2021. Se a coisa ainda estiver funcionando até lá, né? Espero que tenha sido útil. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. E não esquece de assinar o canal. Valeu. Fui. Fui.